Olá amiguinhos, bem-vindos a mais um episódio da Hora do Pouso, desta vez com a história O Rosto da Avó. A história de hoje tem como título O Rosto da Avó e a escritora é Simona Searol. Hoje a avó faz anos e é dia de festa. Sei bem que ela está feliz pois gosta de nos ver todos juntos. Mas por vezes parece que também está um pouco triste, surpreendida, ligeiramente preocupada, tudo ao mesmo tempo. Então, pergunto à avó porquê que isso acontece e ela responde-me que talvez seja por causa das linhas que marcam o seu rosto. Elas incomodam-te, avó? Pergunto. Nem um bocadinho, diz ela. É nestas linhas que guardo todas as minhas memórias. Não pode ser. Como é que as linhas tão pequenas têm espaço para tantas memórias? Então decido testar a avó. O que é que guardas nesta linha, avó? Uma manhã de primavera em que fiz uma grande descoberta. E nesta? Nesta está o melhor piquenique que fiz à beira-mar. E nestas? Ah, nessas está a noite em que eu conheci o teu avô. E o que é que está nessas pequeninas? Nessas, está aquela vez em que fiz o melhor presente do mundo para oferecer à minha irmã. E o que é que está aqui? Aqui está a primeira vez em que te digo dizer adeus. Avó, lembras-te quando me viste pela primeira vez? Sim, essa está mesmo aqui. E vitória, vitória, acaba a história. Depois de ouvir esta história, esta belíssima história sobre a avó, podes fazer o desenho da tua avó. E também do teu avô, apelo a ficar triste. E envia-as por correio com uma mensagem. Sabes que eles nestes tempos estão um bocadinho sozinhos. Eles vão adorar. Ok? Fica combinado? Então, até ao próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.